Eduard Ludwig von Hallen ou Ed Van Halen, Ed Van Halen pra alguns aí. Hoje nós vamos falar deste grande guitarrista que infelizmente nos deixou recentemente e um pouco do seu legado. Então fique no vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai curtir e ainda tem participação especial, hein? E aí, tudo na paz? Aqui é o Fernando Schentz e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal E-Rock. E como já dito anteriormente, hoje eu vou falar um pouco deste grande guitarrista que infelizmente nos deixou, o Ed Van Halen. E vamos contar um pouquinho do resumo de sua história aqui pra você conhecer mais sobre quem ele era. Bom, e ele nasceu em Amsterdã, na Holanda, em 26 de janeiro de 1955. E infelizmente acabou falecendo aos 65 anos no último dia 6 de outubro deste ano, 2020, devido a complicações de um câncer que ele já enfrentava há muitos anos. Ainda quando criança, em fevereiro de 1962, a família de Ed se muda para a Califórnia, nos Estados Unidos. Algo que deve ter sido muito difícil pra se adaptar, né? Relatos contam que inicialmente eles dividiam a casa com outras famílias e tal. Era um negócio meio difícil, né? Estrangeiros, línguas diferentes, né? Ed e seu irmão Alex aprenderam o piano ainda quando criança, algo incentivado pelo seu próprio pai, que era um instrumentista conhecido na Europa. Tocava clarinete, sax. A paixão pela música foi passada então para os filhos. Após um tempo, Alex, o irmão de Ed, começou a tocar guitarra e Ed começou a tocar bateria. E eles ficaram muito bons nisso. E chegou um momento que Alex decidiu então tocar bateria e Ed pegou e começou a aprender guitarra. E eles também ficaram muito bons nisso. E o Ed se deu muito melhor na guitarra e o Alex na bateria. Muito louco essas mudanças, né? A pessoa tem facilidade de aprender. Ed já revelou uma certa vez que boa parte de suas influências é uma mescla de Eric Clapton e Jimmy Page. Algo que, além de técnicas, influenciou também no estilo meio largadão do músico. Ele é aclamado como um dos, ou para alguns, o maior guitarrista da história. Já recebeu várias honrarias, prêmios, menções durante toda a sua carreira. Um reconhecimento merecido por tudo que ele colaborou não só para o rock, mas para a música em si. Nesses dias eu vi uma frase muito bacana do pessoal lá do Cifra Club News, que dizia o seguinte, que Ed está para a guitarra, assim como Ayrton Senna está para a Fórmula 1. Ou seja, ele não inventou a guitarra e algumas outras coisas, mas ele ajudou a popularizar e ele mudou a maneira de tocar, a percepção. Então ele trouxe muitas coisas novas para a cena musical, algo inegável aí e que merece um reconhecimento. Ele ainda popularizou a técnica do tapping, onde você otimiza a utilização das duas mãos no braço da guitarra, servindo de influência para muitos músicos que vieram depois deles, de forma direta ou indireta. O exemplo de influência direta é o próprio César Mota, guitarrista da banda Catedral, que infelizmente também não está mais entre nós. César Mota, guitarrista da banda Catedral, Ou um outro exemplo aqui também é a banda Striper, que além de gravar a música On Fire no seu álbum The Covering, também já tocou algumas músicas da banda em apresentações ao vivo. Música 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 Bom, e para explicar melhor um caso desses, eu tenho a enorme honra da participação do meu amigo Renatinho, guitarrista da banda Stauros, Luthier, Youtuber e por aí vai. Ele gravou um vídeo falando sobre influências que tem tudo a ver com o Ed, dá uma conferida aí. Fala galera, Renatinho aqui, participando desse vídeo com o meu amigo Fernando Schent, do canal E-Rock. Obrigado pelo convite, Fernando. Fernando pediu para eu estar conversando com vocês um pouquinho, falando um pouquinho para vocês sobre Ed Van Heller, né? Grande guitarrista que a gente infelizmente perdeu nesse mês de outubro. Uma perda gigantesca para o mundo guitarrístico, para a pessoa que ele representava, para a música e para a guitarra. Por incrível que pareça, eu não tenho uma influência direta na minha forma de tocar. Por que eu falo direta? Porque eu nunca parei para estudar músicas do Van Heller, alguns falam Van Heller, outros falam Van Halen, Van Heller, a gente nunca sabe qual é, né? Mas o Ed, nunca parei para tirar, estudar a música dele. E me arrependo por isso, né? Por que eu estou falando assim que não diretamente? Porque quando aconteceu, né? No dia, acho que foi dia 6 de outubro, se não me engano, né? Naquela semana eu pensei, caramba, cara, eu vou ouvir. Eu comecei a ouvir um monte de discos dele, um atrás do outro. E comecei a perceber o quanto de fraseado, de ideias técnicas, eu uso dele. Mas eu não sabia que era dele. Eu ouvi, tipo, Steve Vai fazendo, Ingrid Malmussen fazendo, né? Vários outros guitarristas fazendo ideias que eu achava que era deles. Mas na realidade veio do Ed... Do Ed. Até muito, né? Eu tenho uma influência grande do Ardanui, que para mim é o guitarrista número 1 no Brasil. E, meu, o Ardanui é muito Ed, né? Muito, muito mesmo, assim. Então, eu não conhecia muita coisa. Eu estava conversando com um amigo meu, o Marcelo Luft, e ele conhece muito, né? Do Van Halen. E, cara, ele me mostrou altas coisas que eu jamais tinha ouvido. E uma delas foi uma música chamada Spanish Fly. Eu conheci aqueles, os tradicionais, né? Vamos falar das mais tradicionais. Eruption, Jump. Pô, aquilo eu com certeza já tinha ouvido, né? Porque é algo que popularizou em rádio até, né? Agora, eu não conhecia essa música. Gravada em 1979. Eu tinha apenas 4 anos. Na realidade, eu tinha 3. Eu ia fazer 4 só no final do ano, né? E é uma música toda em tapping, né? Essa técnica tapping é... Como é que a gente fala? É dita que a criação dele não é, né? Virou... acabou virando uma lenda. Ele popularizou a técnica, né? Essa técnica já era de outro autor, vamos dizer assim. Mas ele popularizou e trouxe ela pro rock, né? Então, ele tocando essa música chamada Spanish Fly, um violão de nylon, usando técnica de tapping, né? Cara, simplesmente fantástico. Eu ouvi aquela gravação, eu tinha uma sensação assim, tá, isso foi criado agora. Isso é coisa de algum guitarrista moderno. Meu, a sonoridade é uma coisa fantástica. E simplesmente foi criado há mais de 40 anos atrás. Então, uma coisa assim... Ou seja, o cara que tava muito acima, né? Da década que ele nasceu, né? Dizem que o maior... O maior guitarrista de todos os tempos, que mais influenciou o planeta da guitarra, foi o Jimi Hendrix, né? E depois, em segundo, Van Halen, né? Já tem outros que dizem que não. Que o Van Halen foi mais importante ainda do que o Jimi Hendrix, né? Eu não sei dizer, e também pouco importa, né? O que importa é a gente manter viva essa chama que já vai, jamais vai morrer, né? Do guitarrista que ele foi, da música que ele deixou, né? Dos exemplos que ele deixou como pessoa, né? E eu fico muito feliz em poder estar participando desse momento, né? Conversando um pouquinho com vocês, né? Aqui no canal É Rock com o meu amigo Fernando. Então, embora eu não tenha essa influência direta, tenho certeza que agora, pena, né? Um pouco tarde demais, mas nunca é tarde pra começar, eu vou ouvir mais coisas dele e isso vai influenciar na minha forma de tocar, na minha forma de ver a guitarra, né? Tinha uma coisa que ele fazia, que isso eu já sabia há muito tempo, porque era muito falado sobre isso, que ele tocava um som do amplificador, né? Ele manipulou muito os sons dos amplificadores, ele ajudou a desenvolver a sonoridade dos amplificadores, ele era um cara muito acima, né? Criava guitarras diferentes, ele mesmo fazia lá, e os cortes tem aquela Frankenstein, né? Uma coisa muito maluca. Então, ele tava muito acima, né? Muito acima. Então, eu com certeza vou aproveitar, acho que não era uma boa palavra, né? Mas vou tentar recuperar um pouquinho do tempo perdido, de não ter curtido melhor, de não ter bebido mais dessa fonte tão ótima, tão perfeita, né? Na guitarra do nosso grande guitarrista, Ed Van Heller. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe vocês. Muitíssimo obrigado, Renatinho. Foi um enorme prazer ter você aqui no canal. Um abraço, meu brother. E se você que tá assistindo ainda não conhece o canal do Renatinho, algo que eu acho um pouco difícil, mas depois você dá uma conferida. Eu deixei o link nos cards e na descrição também. Tem muita coisa sobre violão, guitarra, lutieria, música, etc. Você vai curtir. E como já comentado, o Ed colaborou com muitas técnicas na questão de desenvolvimento de hardware também, equipamentos. Ele pegou a guitarra lá, ele fez a sua própria guitarra, mexeu em amplificador e depois teve até a sua própria marca EVH, popularizou alguns amplificadores, pedais, outros tipos de equipamento, 5150 e por aí vai. Esses dias eu peguei pra ouvir a discografia da banda aqui em ordem cronológica e olha, é animal. Muito bom poder relembrar muitas coisas aqui que com o tempo não tinha esquecido, né? É incrível como você vê um trabalho excelente tanto nos álbuns de estúdio quanto nos álbuns ao vivo que surpreendem e muito. Ah, e eu criei uma playlist no Spotify com essa ordem cronológica, tudo organizadinho, pra facilitar a tua vida. Então se você quiser conferir depois, tem um link aqui na descrição também, beleza? Além da própria banda, o Ed também fez uma participação muito importante na música Beat It, de Michael Jackson, algo que ajudou a quebrar um pouco essa diferença que tinha entre rádios consideradas negras e brancas nos Estados Unidos, onde uma só tocava o estilo e outra só tocava outro e não tinha essa mescla aí. Ele ajudou a que essas rádios começassem a tocar músicas diferentes entre si. Então foi uma colaboração muito bacana e um só animal pra essa música. Dá uma olhada aí. Música Música E o cara era tão legal que chegou a fazer uma participação no seriado Two and a Half Men, ou Dois Homens e Meio, como é conhecido aqui no Brasil. Oh, você tem que estar brincando com eu. Você pode me dar um minuto. Você estava lá com a sua guitarra? Você nunca sabe quando a inspiração pode atrasar. Bom, e se eu fosse ficar falando de todas as colaborações que o Ed fez durante a sua vida, só esse vídeo não seria suficiente. Então, pra você curtir melhor e como homenagem a toda essa carreira, deste grande música que infelizmente nos deixou, eu fiz um compilado muito bacana pra você curtir aí na sequência, deste grande mestre. Porque melhor do que eu ficar falando aqui é você ver e ouvir o próprio. E enquanto você estiver curtindo aí, aproveita e deixa o seu like aí e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Beleza? Então fique agora com o especial de Funhala e até a próxima! E se inscreva-se no canal! Standin' on broken dreams Never losing sight Standin' on your wings Come on! Animal Animal Evening like it No 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 Baby All of the Sunday No 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.